Ele está mudando a cidade para dar felicidade Chegar pra toda a gente Faz isso sem conflito, sem querer ganhar tudo Ele governa diferente Agora olhando de perto, vejo que o caminho é certo Mas o mundo está perfeito Com meia cidade avança, quero muito mais mudança É fugaça, meu prefeito Obrigado